Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é uma segunda-feira. Tô começando mais um vlog aqui no canal. E hoje, agora já são sete da manhã. Já é bem cedinho, consegui acordar cedo hoje, graças a Deus. Estou indo fazer minha caminhada. Segunda-feira é o dia que todo mundo começa a fazer dieta, todo mundo começa uma vida nova. E eu também não vou ser diferente, gente. Então hoje eu vou começar, recomeçar, né? A minha dieta, fazer exercício físico. Vamos ver até quando vai durar, se vai ser só hoje, se vai ser uma semana, mas se Deus quiser, vou querer entrar com foco aí. E vai dar tudo certo, gente. Então agora já é bem cedinho, tô indo fazer caminhada, tô indo sozinha, gente. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir fazer por muito tempo. Então é isso. Acabei de colocar minha roupa aqui, ó. Tô indo com essa camisetinha, uma calça preta, um tênis. Levo meu fone de ouvido. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como está a paisagem hoje do dia. Pera aí. Adeus, pizza. Olha, gente, que dia lindo. Dá pra ver que tava com neblina, né? Mais pra frente. Mas já tá indo embora. A última vez que eu fui fazer caminhada era seis da manhã. Tava muito frio, gente. Hoje já tá mais fresquinho. Gente, depois da caminhada, eu tenho que passar em dois lugares. Tenho que ir no mercado, comprar shampoo e condicionador, que o meu acabou. E tenho também que... Que fazer o que mesmo? É, ir lá no correio. Porque na quinta-feira, né? Um dia antes do feriado, o carteiro veio aqui em casa pra me entregar uma encomenda. Só que ele só deixou o recadinho, falando que não tinha ninguém. Na verdade, tinha. Só que eu tava dormindo, daí eu não vi. E era isso, era dez horas da manhã. Então, deve estar lá no correio. Daí, como eu vou sair hoje também, eu não vou estar em casa, pra eu não correr o risco dele vir de novo e eu não estar aqui, eu vou passar lá no correio pra pegar. E depois também eu tenho que passar em outro lugar aqui. Mas vocês vão ver onde que eu vou passar, gente. Então é isso. Vamos lá fazer a caminhadinha do dia. Eu tenho um aplicativo, gente, do celular que se chama Strava. E nele eu gravo quantos quilômetros que eu andei, quanto tempo que eu fiz. E daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo, bom dia. Gente, acabei de chegar em casa. Fiz uma hora certinho de caminhada, sem contar a parte que eu fui no mercado, né, que eu comprei shampoo e condicionador. depois, quando eu for tomar banho, eu mostro pra vocês qual que eu comprei, tá bom? E agora cheguei em casa, tô fazendo café, ó. Tô aqui fazendo café pra me tomar. E na minha dieta, gente, de manhã eu tenho que tomar água, depois café, o máximo sem açúcar que eu consegui, mas eu ainda não consigo tomar sem açúcar. Então eu coloco açúcar, mas não coloco muito. E uma banana amassadinha com aveia. Esse é meu café da manhã. E muita água, né, gente? Durante o dia todo. Então eu vou tomar bastante água. E depois, gente, olha quanta louça que eu tenho pra lavar. Eu tenho que lavar isso rapidinho, porque mais tarde eu vou lá em Pão do Alegre com o meu pai. Lembra uma vez que eu gravei ele indo lá? A gente foi lá comprar um óculos pra ele? Então a gente ficou pronto. Demorou um pouquinho, porque o grau, a lente dele, é uma lente específica, sabe? Então teve que levar pra fábrica, é pra fazer. Então hoje que a gente tá indo lá buscar. Então mais tarde, eu com o jogo, a gente vai levar ele lá em Pão do Alegre. E é isso, gente. Então vou adiantar aqui, fazendo um cafezinho. Tô deixando o celular carregando, ó. Porque eu tava ouvindo música na hora que eu tava caminhando. Então acabou a bateria. E, gente, eu fiz uma hora, né, que eu falei pra vocês de caminhada. Eu acho que deu 5km e pouquinho. Tá bom, né? Pra quem tá começando agora. Minha boca, gente, ficou até branca, porque eu tava com um pouquinho de passando mal. Porque eu fui fazer caminhada sem comer. Eu não posso fazer isso mais, gente. Eu tenho que comer e depois ir fazer caminhada. Então é isso. Deixa eu fazer aqui que eu tô morrendo de fome. Gente, ó, então meu cafezinho da manhã vai ser duas bananas, porque a banana tava bem pequenininha, gente. E um pouquinho de café. Eu nem coloquei aqui ainda, porque eu como a banana primeiro e depois tomo café. E eu passei na farmácia na hora de vir pra cá, né? Comprei o shampoo no mercado e passei na farmácia só pra me pesar, gente. Eu assustei. Eu falava que ela... Antes, né, eu tava falando que eu tava comendo besteira e não tava engordando, né? Mas... Daí eu aproveitei que não tava engordando e comecei a comer mais besteira, gente. Engordei 1,7 kg. Quase 2. Eu tava com 53 na última vez que eu me pesei e hoje eu tô com 54,7 kg. E olha que... Eu tinha acabado de acordar, né? Eu não tinha comido nada ainda. Então eu era pra mim tá magra. Mas tô gordinha, porque de tanto que eu tô comendo pizza, gente. E cachorro quente. Mas vamos ver se até o final de semana eu consigo perder isso. isso aí a mais, né, do que eu tava. Porque, gente, eu tô muito inchada porque eu não tava bebendo água. Então hoje o meu foco, o meu objetivo é tomar muita, mas muita água mesmo. E agora eu vou tomar café, gente. Pessoal, eu acabei de tomar café. Graças a Deus. Matei quem estava me matando. Estava morrendo de fome. E agora eu vou lavar essa loucinha aqui. Achei que era bastante coisa, gente. Só que daí eu organizei. Tirei a louça aqui do escorredor. E... Até que não tem muita coisa, não, ó. É mais aqueles pratos ali. Um monte de copo espalhado. E essa panela e essa aqui. Então eu vou lavar rapidinho e já já eu volto aqui, tá bom? Prontinho, gente. Já lavei a louça, ó. Tá tudo limpinho. O fogão também já tava limpo. Então nem passei um paninho, nada, ó. Tava bem limpinho já. Ali a mesa, eu deixei ali a xícara, né, que o Joe vai tomar café ainda, que ele tá dormindo. Organizei aqui o armário. Passei um paninho também com veja. Aqui também. Só falta varrer a casa. Mas isso aí eu vou varrer depois. Só tô fazendo assim o mais básico mesmo. Tirei o lixo, ó. Tinha muita coisa na geladeira que já não tava prestando mais. Joguei fora. Ali naquele lixo maior, gente, olha, é uma caixa de pizza. Da grande. que eu e o Diogo comemos ontem sozinhos, gente. Só nós dois. Nossa, e eu acordei passando mal de tanto que eu comi essa pizza. Mas agora, vida nova, né? E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou lavar um pouquinho o banheiro, ó. Até separei ali uma buchinha, né, que ele é pra lavar o vaso. E esse rosinha também pra lavar o vaso. E a vassoura pra esfregar o chão. Que eu vou dar, eu vou tomar banho, né, igual eu falei pra vocês. Daí eu vou aproveitar e já vou lavar um pouquinho também. Meu sabão em pó acabou, gente. Gente, então eu vou usar o detergente pra lavar o banheiro. E muitos de vocês me falaram assim que é melhor até usar detergente que ele tira gordura do azulejo, do piso, né? Então eu vou testar pra ver se é bom mesmo. Tchau. 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 Prontinho, gente, ó. Já lavei o banheiro. Eu não vou secar ele agora porque eu vou tomar banho ainda, né? Então depois do banho que eu vou passar um paninho com o desinfetante, tá, gente? Mas ficou bem limpinho, ó. A Nina já vem aqui xeretar, né, Nina? Ó, gente, o vaso ficou limpinho. Aquele amarelinho que tava em volta na hora que eu tava lavando, gente, não era sujeira não, tá? Era detergente. Nina, sai, Nininha, fia. Era o detergente, pessoal, que eu tinha jogado, tá? Então o banheiro ficou assim. E desculpa também, pessoal, não está gravando pra vocês, é... Nina, você vai usar o banheiro? Não está gravando vocês com o tripé. Tô usando a mão mesmo, assim, porque meu tripé soltou uma pecinha e eu não tô conseguindo encaixar. Daí depois eu vou falar pro Diogo arrumar pra mim porque, Nininha, não, não. Vai pra fora, vai. Depois eu vou falar pra ele arrumar pra mim, gente. Então, por enquanto, eu tô gravando assim mesmo com a mão, mas espero que estejam dando pra vocês verem, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou tomar banho e vou mostrar pra vocês qual que foi o shampoo que eu comprei. Ó, gente, eu comprei esse aqui da Pantene. O outro que eu usava também era da Pantene, mas eu nunca usei esse aqui transparente, sabe? E eu vi na internet que é muito bom que limpa mais o couro cabeludo, que deixa o cabelo menos... Quem tem cabelo oleoso é bom usar esse aqui. Deixa o cabelo menos oleoso também. Ó, é micelar, purifica e hidrata. Purifica as raízes para um cabelo leve. Então eu vou usar agora e vou testar, daí eu vou falar pra vocês, tá bom? O que que eu achei. Pronto, acabei de tomar banho, gente. Que alívio. Agora sim. E, então, como eu tava falando pra vocês antes, né? Só falta, pra arrumar a casa agora, só falta arrumar o quarto e varrer a casa toda. Daí eu vou varrer o quarto, vou arrumar o quarto primeiro, daí eu começo a varrer de lá pra cá. E outra coisa, gente, tomei banho e olha aqui, quanto cabelo que caiu da minha cabeça, gente. Eu vou ficar careca. Tô até com medo de lavar o cabelo agora. Porque toda vez tá caindo muito. Não sei se é época, porque todo mundo que eu comento que meu cabelo tá caindo, a pessoa também fala que o cabelo dela tá caindo também bastante. Não sei se é época do frio, assim, que tá entrando o friozinho. A gente começa a tomar banho muito quente, né? O cabelo fica muito... Não sei o que acontece com o cabelo, gente. Mas está caindo demais. Então agora, o que que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou lá no correio. Eu ia aquela hora no correio, né? Só que daí eu lembrei que o correio abre às 10 da manhã. Daí eu vou colocar, né, o presentinho da seguidora lá no Instagram que ela ganhou no sorteio que eu fiz. Colocar o presentinho dela lá. Vou enviar pra ela hoje e vou retirar, né? O que eu falei pra vocês que eu ia retirar hoje, vou lá retirar também. Então é isso, gente. Agora eu vou escrever aqui, ó, os dados dela certinho, de remetente e remetente e não sei mais o que. Não entendo essas coisas de correio, não. Mas eu vou escrever aqui os meus dados, os dados dela, do endereço e vou lá enviar pra ela daqui a pouco, gente. Um beijo. Gente, acabei de chegar em casa, ó. Fui lá no correio, peguei a encomenda que eu falei pra vocês que eu ia pegar e assim que eu chegar em casa de novo, agora eu tô de saída. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? A gente tá indo lá pra Pousa Alegre agora. Ó, aqui em cima, gente, eu arrumei a bagunça que tava. Só falta arrumar aqui, mas nem me dá tempo ainda que a gente tá de saída. Né, amor? Fala oi. 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 Nossa. Que animação, hein, gente? Então, a gente tá indo de ônibus agora lá pra Ouros, que a gente vai pra Pousa Alegre, né, que eu falei pra vocês. Então, é isso, gente. Chegando lá. Ah, e outra coisa. Querer avisar também a Débora que com certeza vai estar assistindo esse vídeo que eu já postei, tá bom? Sua encomenda, sua presente do sorteio já tá no correio. Então, acho que amanhã ou depois já vai chegar na sua casa, tá bom? Então, um grande beijo, Débora. Gente, é que eu volto, tá? A gente acabou de chegar aqui no ponto de ônibus. Daí, a gente saindo de ônibus por quê? Porque a nossa, a outra motinha, né, aquela que eu comprei, aquela menorzinha, tá lá na casa do meu pai. E a gente tá indo de ônibus pra poder voltar nela depois. Porque eu ainda não tenho carteira de habilitação, né? Então, não tem como a gente ir numa moto e voltar com a outra. Então, a gente tá saindo nós dois de ônibus, o capacete tá aqui, ó. E pra gente voltar nela depois. Né, amor? É, amor. Gente, tá muito calor. Diogo não comeu nada hoje ainda. Por isso que ele tá bem assim, né, amor? Chato. Chato. Mas já que ele come, daí ele melhora. E agora já são meio-dia e meio. Meio-dia e meia. É meio-dia e meia ou meio-dia e meia? Meio-dia e meia, né? Porque é meia hora. Meia. Meia de meia hora. Não. Daí, você tá falando não por favor. Não, é meio-dia e meia. Pessoal, acabamos de chegar aqui na casa do meu pai. Já almoçamos. Tô super satisfeita. Agora a gente tem lá em Pozoleg, né, papi? Aham. Pode estar aqui, ó, trocando de roupa. Diogo tá... Ah, agora o Diogo tá mais feliz, ó, gente, que ele almoçou. Falou, né, amor? Aham. Falou, oi, pai. Pessoal. Oi, gente, boa tarde. Então é isso, pessoal. Agora a gente tá indo lá e depois eu gravo um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Pessoal, já estamos indo embora de Pozolegre. Eu nem filmei nada aqui pra vocês porque a gente só foi na ótica mesmo pegar o óculos do meu pai. O óculos aqui, ó. E claro, né, gente, eu fui na loja de um real, comprei tudo isso aqui, ó. Bastante coisa. E aí, chegando lá em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Deu R$19,00. Meu pai que pagou, né, pai? É. Tô chegando lá em casa e eu mostro pra vocês, gente. Tem bastante coisa legal, ó. Ai, gente, depois de um... Do dia inteiro fora de casa, acabamos de chegar. Olha que lindo, gente, esse pôr do sol. Nossa, eu sou encantada com paisagem, sabe? Nossa, eu não posso ver porque eu quero tirar foto, quero filmar no meu celular mesmo. Tem muita, gente, muita, muita foto de pôr do sol, de montanha, de árvore, de flor. Então, nossa senhora, então, gente, acabamos de chegar em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na lojinha de R$1,00 e o que eu recebi hoje, tá bom? Gente, ó, então agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Essa aqui é a caixinha do recebidos. Daí, assim que eu mostrar as coisinhas da lojinha de R$1,00, eu mostro essa caixinha aqui, tá bom? Olha, gente, comprei esse kit aqui com três potinhos. Se eu não me engano, foi R$2,00. Antigamente, essa loja que eu ia, gente, lá em Pousalegre, tem duas lojinhas de R$1,00. A primeira, que é a mais antiga, e a segunda, né, que abriu depois. Então, essa primeira loja fazia tempo que eu não ia. Fui lá hoje. Não tem tanta... Tipo assim, tem muita coisa de R$1,00, sabe? Só que agora também tem coisa de R$2,00, de R$3,00. Então, ó, esse kit aqui foi R$2,00. Esse rolinho aqui de tirar pelo de roupa, principalmente quem tem gato, cachorro, fica bastante pelinho. Ele é tipo anesivo, sabe? Daí você passa na roupa assim, ó, retira todo o pelo. Foi R$2,00 também. Comprei esse marcador permanente aqui, ó, que foi R$2,00 também. Comprei pra gente marcar lá na lanchonete, a gente usa pra marcar na sacolinha, sabe? De cachorro quente. O nome do... Do cachorro quente. Aqui, comprei duas canetas. São duas por R$1,00. Aqui foi R$1,00 também, gente, ó. Essa aqui é toquinha de banho. Ou vou usar pra pôr no banho, ou quando eu fizer a hidratação vou colocar ela também, pra parar de usar a sacolinha. Comprei esses dois ganchinhos aqui que, sinceramente, gente, eu não sei o que eu vou fazer com eles, mas comprei. Comprei esses dois negocinhos aqui, ó, que eu não sabia o que que era. Depois eu já sei o que que é, já que eu vou mostrar pra vocês por último, tá? Comprei essa pedrinha aqui azul, ó, de vaso sanitário. Ah, esses dois negocinhos aqui, gente, foi R$2,00 cada, tá? Esse aqui foi R$1,00. Esse aqui é a pedrinha azul que você coloca ali, ó, em cima da caixa de descarga. Daí sim que se dá descarga, a água sai azul. Bem legal, ó. E um negocinho desse aqui de cheirinho de pôr no vaso. Agora eu vou abrir esse aqui e mostrar pra vocês o que que é. Olha que legal, gente. Eu tava precisando muito de um desse, ó. É um espelhinho que você abre assim pra colocar, pra se maquiar. Como eu não tenho penteadeira, vou usar pra colocar aqui, ó. Pra eu fazer minhas makes. E se eu não me engano, ele tem um pouquinho de aumento. Tá vendo? Ó, ficou bem perto. Tem um pouquinho de aumento. Então é muito bom. Olha, amor. Não. Olha, amor, que legal. Ó, dá pra ver você lá. Comprei dois, eu não sabia o que que era. Eu falei, vai que é legal, eu comprei dois. Então, ó. Comprei esse amarelinho aqui, né, de ursinho. Sei lá o que que é, coelho. E esse aqui de cachorro. Não, de rato. Não, de... Sei lá. Acho que é coelho também. Comprei esses dois. E agora, gente, vou abrir esse aqui que eu tô mais ansiosa que vocês. Gente, se a iluminação tiver um pouquinho ruim, é porque tá de noite já, né? Então vamos lá. Eu já sei o que que é, né? Porque quem me enviou é uma parceira aqui já do canal, que é da marca de cabelo, né? Que vocês estão cansados de ver que tudo que eu ganho é dele, gente. Que eles são a única parceria que eu tenho aqui no canal, sabe? Então tudo que eu recebo aqui em casa vem deles, que é lá nos Estados Unidos da marca Irresistible Me. E dessa vez eu recebi uma coisa pra testar, gente. Que, claro, né? Vou mostrar aqui pra vocês porque eu sou muito curiosa e já quero abrir logo e mostrar. Mas eu vou fazer um vídeo separado mostrando certinho o que que é e como que usa, enfim. Nossa, amor, vem ver. Já. Gente, que linda. Olha isso. Olha essa caixa. Olha, amor. Caraca, velho. Olha que lindo, gente. Olha, eu nem acredito que eu recebo isso aqui e meu coração até apavora. Que top, hein? Olha aqui. Tô mostrando pra vocês em primeira mão, hein, gente? Nem ouvindo. Poucas pessoas que tem esse aí no Brasil, hein? É, esse aqui é novo, gente. É lançamento deles. Muita gente tem a chapinha deles que é da cor vermelha, mas esse aqui é lançamento. Olha, amor. Nossa, como que vem bem, né? lacradinho? Calma aí, pessoal. É uma chapinha. Pesada a caixinha, olha. Dá, né? Ela é rosa e gold por dentro. Olha que top. Tem até laser no bagulho. Gente, olha aqui. Vocês não têm noção. Não, olha aqui. Amor, emborrachado. Cala, hein? Olha, segura aqui pra você não... Olha, até fria ela já fecha e meu cabelo já alisou. Tô brincando. Vai ser o botãozinho, olha ali. Nossa, amor. Gente, olha aqui por dentro. Deixa eu mostrar rapidinho o negócio. Vou até ligar o coisa. Olha aqui, gente. A cor que ela é por dentro. E tá vendo aqui, ó? Sai laser, amor. Fala, ué. Sai nos ultravioleta, eu acho. É negócio vermelho pro cabelo. Não sei pra que funciona, não. Gente, eu vou testar. Não vejo a hora. Só que eu vou testar. Não vai ser aqui, tá bom? Vai ser lá no meu canal. Não, não. Vai ser lá no meu Instagram que eu vou testar pra vocês. E depois eu vou mostrar também o vídeo dela certinho. Passo a passo lá no meu... Num outro vídeo, tá bom? Eu ia falar lá no meu canal. Mas no canal a gente já tá, né, gente? No outro vídeo separado. Olha como ela é linda, gente. Ó. Ah, o fio é rotativo, ó. Quando você faz chapinha, enrola assim, né? Não pode enrolar o fio. E o fio não enrola. E é bem grande o fio. Gente, eu tava testando até agora a chapinha aqui, ó. E, nossa, amei, gente. É muito legal. Então é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Hoje eu acho que eu não vou fazer mais nada. Eu acho. Se eu for fazer alguma coisa, eu filmo pra vocês lá no meu Instagram, tá bom? E daí gravar vídeo mesmo pro canal vai ser só amanhã. Então, eu já vou editar esse vídeo aqui rapidinho pra postar ainda hoje pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, gente. Por favor, isso é muito, muito importante. Ajuda muito na divulgação do canal. Então deixa o like aí pra você me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos, tá bom? Estamos quase lá. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.